Olá galera, vamos continuando com a série de Gran Turismo 3 Deixa eu dar uma melhorada aqui no Viper galera, que eu quero ingressar num evento mais complexo aqui agora Ok, eu já comprei isso aqui, eu quero ver um negócio aqui Eu vou colocar esse pneu hard, porque é o seguinte mano, esse pneu hard ele tem uma vida muito longa Só que o grip power, que a aderência dele é muito baixa, já o pneu super soft é o pneu mais caro, porém ele tem um grip power, uma aderência muito forte, porém a vida dele é extremamente curta Então eu vou pegar o pneu hard aqui, porque esses eventos aqui que gastam pneu é o melhor para se ter Vou colocar esse NA turning estágio 1 aqui, aí chegamos a 600 de HP no Viper Vou botar uma suspensão full racing também Ok, sobrou 5 mil, vamos no evento da liga amadora agora Um evento aqui chamado American Championship Vai dar 7500 cada corrida em primeiro local local né, primeira posição Seattle, City circuito, Trial Mountain, Super Speedway De novo Seattle circuito reverso agora e Laguna Seca Vamos faturar aí mano Ai aqui provavelmente vai gastar pneu né Não até que não É aqui já não Não precisava ter esse pneu hard Mas já vou me acostumar a jogar com ele Porque não é muitos eventos que tem ainda sem gastar o pneu O carro ficou monstrinho aí mano, com aquela modificação que eu coloquei lá que aumentou 50 de HP Eu tenho que me acostumar com esse pneu aqui cara Esse pneu hard é o que eu vou utilizar, mais utilizar aqui no jogo Nem quero jogar com o Super Soft porque aquele pneu vai ser ilusão Ele só é bom para eventos assim que não gasta o pneu É perfeito também né Ah, são 3 voltas em Porra, a distância que o Viper já está em Não adianta ali não dá para forçar Onde está o cinema Onde está o caminho Onde está o caminho Onde está o caminho E aí Aquele corner lá me ferrou aí mano O palco foi totalmente colado ali O palco foi muito bom 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 Se eu ganhar um Viper aqui Hoje eu vou vender ele Já tem o meu Só se eu ganhar aquele modelo que não dá para comprar E aí sim Mas aqui bem capaz que eu vou ganhar O carro daqueles ali no evento Na Liga Amador Tenho certeza que aquele carro eu ganho Eu vou ganhar no profissional Ou no Endorace Geralmente os melhores carros do jogo De conquista em Endorace De conquista em Endorace E aí O meu Viper O meu Viper está muito bem tonado Está com uma vantagem extrema Em cima dos adversários E aí Última volta Última volta E aí Cara como é que pode Que diferença monstruosa O Viper Do Gran Turismo 3 Para o PS1 e PS2 Chega a ser patético Uma comparação dessas O que fizeram contigo No PS1 Viper É algo que eu me pergunto até hoje Música É, por enquanto tá bem tranquilo as corridas, hein O Camaro ficou na frente do Mustang lá, hein Eu gosto de campeonato assim, que além de dar dinheiro, sempre dá um carro 6 voltas Camaro liderando, hein Agora eu consigo chegar na sexta marcha, ó Vou tentar fazer um esquema aqui, ver se vai dar certo Aqui mesmo Usando a parede aqui, ó Parece que foi bom, hein Quarta volta, não, é no outro lado O cara usa a parede ali como esfora, né mano, o cara não reduz tanto a velocidade como se fosse fazer a curva de maneira certa ali, né E aí 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 E aí